Aqui tem, aqui tem ateliê dos presentes, aqui tem muita novidade, gente, chegou cada coisa linda pra você presentear a sua mãe nesse dia das mães, cada presente incrível, a linha de decoração tem muita novidade, olha só esses kits aqui pra banheiro, essas peças lindíssimas que são novidade pra você colocar no banheiro, pra sabonete líquido, olha só que lindo, pra algodão, cotonetes, tem vários modelos aqui de peças pra sala, pra banheiro, pra decoração, olha esses kits de banheiro aqui, que lindo também, com strass, olha que lindo, gente, são bem diferentes, né, e o preço tá incrível, gente, muito legal mesmo, tem também as peças novas de bombonier que chegaram, da Wolf, que são incríveis, olha só que lindas, são vários modelos diferentes e o preço também tá espetacular, gente, olha só, a partir de 25 reais, olha que lindo, cada peça incrível, uma mais linda que a outra, são vários modelos diferentes também que você vai encontrar aqui, tá, fora isso, ó, você vai encontrar toda a parte de prataria, tem esses vasos novos também, que acabaram de chegar, também são novidade, olha esses vasos, coisa mais linda, também são novidade, presente lindo também pro dia das mães, né, vale a pena vir conferir, tá, aqui na parte de cozinha, você vai encontrar, olha só, gente, essas porcelanas aqui, super bonitas, bem legais, bem diferentes, olha que lindo, pra você colocar guardanapo, vinagre, condimentos, olha que graça, café, olha que lindo, 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 né, a parte de petisqueira, tem também aqui, ó, potes multiuso, panelas avulsos, também chegou bastante panelas avulsas pra vocês, são lindas também as panelas avulsas, a parte de inox, chegou muita coisa, lixeira de aço, tanto a grande quanto a pequena, chegaram também, são novidade, essas garrafas térmicas também, novidade, chegou também agora, olha que lindas, garrafas térmicas também, acabaram de chegar, também novidade aqui, lindas, né, gente, olha só a novidade também, chegaram as taças da boêmia, essa de sobremesa, olha só que coisa mais linda, taça boêmia de sobremesa, a de vinho, olha que linda, a de vinho também, a de água, também novidade, e a de cerveja, todas boêmia, todas de cristal, uma mais linda que a outra, sobremesa, vinho, água e cerveja, são novidade, o preço tá imbatível, vem pra cá conferir, fora essas, daí você vai encontrar vários outros modelos de taças aqui, de cristal, tá, fora essas taças, tem outras variedades de taças, lindas, incríveis, que vale a pena você vir conferir, gente, tem muita coisa legal, tem muitos modelos de presentes, uma variedade enorme, afinal de contas, aqui, ateliê dos presentes, tudo de bom pra você dar de presente pra sua mãe, nesse dia das mães, não perde tempo, vem conferir, telefone daqui, 2086 3910, endereço, rua Aratiba, número 35, não perde tempo, vem conferir, que aqui tem ateliê dos presentes, vem.